Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, novamente aqui. Segundo o resultado da temporada do primeiro trimestre de 2021, dessa vez a Fleury, um resultado muito tranquilo. Para quem não conhece, a Fleury é uma rede de laboratórios, tá? Com alguns plus ali, nesse momento, muito mais ali construindo, né? Uma estrutura de one-stop-shop, então indo numa direção de deixar de ser só uma rede de laboratório, tá? Com alguns plus que eu quis dizer, infusão de medicamento, ortopedia, desculpa, de baixa complexidade, genômico labs, que inclusive a gente tem ali a receita bruta que a gente vai colocar aqui mais tarde, tá? Agora, além disso, mais duas aquisições feitas no segundo trimestre de 2020, os vídeos aqui embaixo na descrição, uma sequência de aquisições, justamente visando a esplendir a operação, saúde de, tá? Com telemedicina, a chance ali, a forma de expor as pessoas a uma possibilidade ali de atuar com saúde de uma forma mais democrática, menos custosa, né? Basicamente, marketplace de saúde, tá? Então, uma empresa cada vez mais fazendo aí movimentos na direção de virar um one-stop-shop, a operação tá cada vez mais complexa e mais interessante. Eu aconselho, justamente por isso, veementemente, os vídeos anteriores, isso porque não tem como ficar repetindo todo o santo vídeo, cada uma das coisas que ela faz, porque ficaria repetitivo e não faz qualquer sentido, tá? Então, aqui embaixo na descrição, eu, eu veria do primeiro trimestre de 2020 pra cá, mas imagino que não é todo mundo que tem tempo, nem todo mundo que tem interesse nessa operação, mas eu acho que ali daria uma ideia bem considerável de pra onde a gente tá indo e de como ela vem paulatinamente indo na direção correta, né? Na direção que a gente espera, tá? Se você já acompanha o ativo pelo canal, esse vídeo aqui deve ser suficiente pra justamente continuar o acompanhamento. Vale lembrar que eu sempre assisto pelo menos o último antes de fazer o vídeo, justamente pra ter uma noção de como é que eu tô indo com a explicação pra poder facilitar pra vocês o entendimento, né? Então, a gente vê a continuidade da tese, tá? Que ela vem aplicando religiosamente, mesmo com a mudança agora da CEO, a continuidade é a mesma, eu amo consistência, gosto do feijão com arroz, então isso daqui fica maravilhoso, tá? A continuidade tranquila. A gente vê ali, primeiro ponto da tese, o crescimento preservando margem. Nesse momento aqui, uma melhoria contínua, né? Não é nem preservando, é justamente um crescimento com a ampliação das margens, tá? A gente vai ver isso no Dildjans. Segundo ponto, inovação digital e melhorias, a gente vê citadas mais a fundo ali no primeiro trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2020, que tiveram mais novidades, tá? O Campana Até Você, o Cuidar Digital, o Cuidado Integrado pra Empresas, o ProntoMed, tá? Startup que permite acompanhamento de produtório digital, Switch, que é uma startup de alto gerenciamento de doenças crônicas, então assim, tudo isso mais espizinhado nas outras análises. O crescimento forte do atendimento móvel continua, novamente, terceiro trimestre na sequência, que eu comento isso, tá? 86% de crescimento no trimestre, passando a representar 7,7% da receita bruta versus 7,4% no trimestre anterior. Isso daí, de fato, um crescimento, uma vez que a gente já tem aí uma receita bruta mais casada com a normalidade da operação, visto que a gente tem aí, passou aquele momento mais negativo, mais pesado do Covid para a operação, né? Que foi no segundo trimestre de 2020. O SaúdeD ganha destaque e mais cor nesse trimestre, tá? A gente vê, vale lembrar que foi lançado em setembro de 2020, então muito recente, muito incipiente ainda, e ainda assim uma evolução vertiginosa, tá? Tanto no número de vidas, como a gente pode ver na tela, vocês já estão vendo aí há algum tempo, então notório o crescimento da participação no total do grupo, ali embaixo, em percentual, quanto no número de consultas através de telemedicina, então a empresa evoluindo consideravelmente nessa nova ferramenta aqui que possibilita o uso mais abrangente da operação nesse direcionamento, então algo muito positivo, né? Como terceiro ponto da tese, a diversificação e aumento do portfólio, que é algo que a gente vem acompanhando paulatinamente há alguns trimestres e é bem positivo, tá? Então, além das várias expansões descritas nas análises anteriores, a gente vê o alinhamento com o cenário citado anteriormente de terra arrasada, né? Essas operações menores começam a ter dificuldade de aguentar esse tempo todo e aí a empresa espera, vai para cima e começa a comprar operações, tá? Num posicionamento ali que acaba sendo mais positivo para ela, mais do que isso, como dito na teleconferência, eles pretendem partir para cima de mais M&A, mais Merger and Acquisition, mais compra de operação nos próximos períodos, então é algo que deve ter uma continuidade considerável, tá? Um pouco de cor, como falado, da receita bruta, do genômico, que é uma das diversificações que foi feita há algum tempo atrás, a gente vê aí na tela justamente a evolução disso, o quão positivo está sendo, não só essa questão do registro bruto, isso é só para dar uma ideia, mas a própria evolução do aumento dessa operação, da melhoria dessa operação super positiva. Vale sempre lembrar, tá? Que a empresa é apoiada por uma forte geração de caixa, a gente vai comentar isso depois, da Doodle Illegence, no ponto final, tá? De qualquer forma, a continuidade de um caixa, caixa forte, não a geração, caixa forte de 1.1 bi, como no trimestre passado, a alavancagem líquida, desculpa, a alavancagem, né? Dívida líquida sobre o EBITDA tranquila, em uma vez, dívida líquida sobre o EBITDA, redução frente ao período anterior, esse não é o grande ponto, né? O grande ponto é que, em grande parte, essa alavancagem é afetada pela redução agressiva do EBITDA dos últimos 12 meses, tá? Causada ali pelo Covid, que deve reduzir consideravelmente com o segundo trimestre de 2021, o próximo trimestre, porque substitui esse próximo trimestre de normalidade pelo trimestre do segundo trimestre de 2020, que é justamente onde a pandemia pegou mais pesada, então deve aliviar bastante essa medida de alavancagem composta por dívida líquida sobre o EBITDA, aquele EBITDA deve crescer consideravelmente, né? Tirando um número muito negativamente afetado por um que deve ser bem mais positivo. O cenário de juros controlado é outra coisa que favorece esse crescimento por alavancagem, pô, Caçando, mas juros está crescendo, está crescendo, mas ainda está em níveis muito baixos e deve se manter em níveis muito baixos historicamente para o Brasil, então a operação deve ainda se ver favorecida nesse crescimento por alavancagem, o momento de terra arrasada, como comentado anteriormente, você tem operações de menor porte que ficam ali à mercê de operações maiores com capacidade de se financiar, que é o caso da Fleury, que tem a chance de aumentar o portfólio através de M&A numa posição de vantagem momentânea, está aí a disposição da diretoria com a nova CEO, inclusive reafirmando na teleconferência a disposição deles de continuar fazendo compras, indo para cima de novas operações, expandindo o portfólio e aumentando a operação da Fleury. Finalizando com o do Diligence, a gente vê a abertura da receita bruta mês a mês, eu acho que dá uma noção comparativa, mais granular, e isso acaba sendo bem positivo para o entendimento da operação, sempre que estiver disponível ali nos reports deles, eu vou colocar para a gente ter essa ideia. A evolução do Semi Store Sales, vendas nas mesas lojas, para dar uma ideia da evolução de cada uma das operações, a gente tem ali a marca Fleury, as marcas do Rio e por aí vai, está claramente marcado o segundo trimestre de 2020 como o pior da pandemia, como a gente pode ver ali no Semi Store Sales, claramente, importante também entender como a receita bruta das unidades de atendimento é constituída por cada uma delas, então aí na tela, só para dar uma ideia de quais são as mais pesadas na receita bruta gerada pelas unidades de atendimento, a gente passa então para a operação financeira, receita líquida com crescimento de 25,5% e earn year versus o mesmo período do ano passado, os custos sobre receita líquida com redução considerável, então ela bate ali, custos sobre receita líquida em 68%, 67,9%, muito positivo versus o mesmo período do ano passado, e as despesas operacionais versus a receita líquida também com uma redução, sempre como proporção da receita líquida para a gente entender o quanto foi o ganho ou não de eficiência, 9,9%, muito positivo, essas duas, a gente volta para o quadro operacional financeiro, onde a gente vê o crescimento da EBITDA é consideravelmente mais agressivo do que o crescimento da receita líquida, o que obviamente reflete em uma melhoria de margem, 45,7% é o crescimento, a margem vai a 31,9% versus 27,4% do primeiro trimestre de 2020, onde ainda não tinha um efeito agressivo da pandemia, o lucro líquido de 102% de crescimento dobrou, e a margem vai de 8,2% para 13,3%, o fluxo de caixa como falado lá no começo da análise aqui, com crescimento forte e muito agressivo, 52,2% de crescimento, isso ajuda a viabilizar, é um dos fatores que ajuda a viabilizar os planos de expansão, o que torna justamente a capacidade de continuidade dessa tese de investimento e do andamento que a operação tem tido de crescer, expandindo aí não só a abrangência das operações como o tamanho delas através de M&A, investimento em novas medidas como é o caso Saúde Day e por aí vai. O CAPEX mostra a continuidade do conforto da operação com a expansão da malha de unidades, se vocês lembram, dois, três trimestres atrás eles não estavam muito tranquilos em expandir a malha de unidades, uma vez que a gente estava ali com bastante insegurança, então nesse momento é o segundo trimestre que a gente já vê eles gastando um pouco mais de grana na expansão da malha de unidades, muito tranquilos com a operação e forte foco como sempre no digital e em TI, que é algo que é esperado dado que a gente está justamente nesse direcionamento de cada vez mais ficar com tecnologia, inovação e por aí vai. Muito positivo, obviamente, do Diligence, o resultado como um todo alinhado com as expectativas das análises anteriores, o que é muito importante, a gente tem aí uma capacidade de previsibilidade da operação que torna esse investimento muito tranquilo. A minha posição está aqui do lado, eu estou bem tranquilo, acho que tem muito para evoluir, o papel está sendo pouco visado e acho que isso daqui tem um espaço consideravelmente gigantesco para crescer. Eu tenho ali a operação para cliente na faixa dos 23, 24, se não me engano, muito tranquilo com médio e longo prazo isso aqui. É um no-brainer, não exige propriamente uma justificativa rebuscada ou muito mirabolante para justificar esse investimento, é basicamente alocar, sentar e aguardar. A operação muito alinhada, a agressividade no pensamento deles de longo prazo é o que me agrada bastante, o futuro é promissor por essa expansão de abrangência de novos horizontes, novos veículos para crescimento, especialmente saúde e a expansão das operações e a continuidade da tese é algo que torna isso aqui bem previsível. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada definitivamente, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. a próxima análise.